Abertura Já falei, é uma honra, mas muito obrigado Eu agradeço Esse convite Que você nos fez pra vir aqui Mas o conjunto começou Eu uma vez encontrei o Emandu Num show, lá no Rio Ele conhecia todas as Músicas, porque ele já tinha ouvido Discos meus Aí saímos tocando E estamos tocando até hoje E agora botaram no CD, né? Isso Uma ideia latino-americana Tocando músicas da latino-america Mostrando um pouco Desse repertório Que tem tanto a ver com a gente, a gente não conhece Até inclusive estava vendo Uma entrevista aqui, no programa do Walter Salles Falando desse sentimento latino-americano Exatamente A gente está mostrando, ele trabalhou com o Gaúcho Que sou da fronteira e tal Mostrei alguns temas pro Paulo Dessa ideia e ele Tinha muita vontade também de tocar esse repertório A gente acabou gravando Essa onda Quer mostrar Jupank, Piazzolla De uma forma brasileira De uma forma Completamente latino-americana Maravilha O Paulo, no total Entre os LPs e CDs Prensados aqui Fora do Brasil A soma dá quanto Eu acho que deve dar mais de 30 Esse negócio de Por exemplo Eu não sei quantos discos gravei Sei que foi mais de 30 Eu não sei também Contar o tempo que eu iniciei a carreira E também já esqueci a data do meu nascimento Muito bom Tá bem, tá bem Bom Então eu gostaria que agora a gente Pudesse esse privilégio De ouvir vocês dois aqui Isso Tocar um tema Vamos tocar o tema que abre o disco Isso é É uma Um tema que eu fiz e tal Seis por oito Meio uma valsa venezuelana Uma coisa assim Que tem essa Que tem essa onda latina Bacana Então atenção Porque vocês que estão aqui Em casa também Mas nós estamos aqui pertinho Ouvindo esse som 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 Ouvindo esse som